Se você comentar a palavra dupla e deixar o like em 3 segundos, você vai ganhar um coraçãozinho aqui nos comentários. Então vamos lá! 3, 2, 1 e... E aí, conseguiu? Comenta aí embaixo e também deixa o seu like pra essa série continuar, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá bem legal e muito divertido! Trevinho, seja bem-vindo a mais um episódio de Pokémon em Dupla! E ó, faz tempo que não sai essa série aqui, hein, Trevinho? Verdade! Quanto tempo aí, galera? Beleza? Então será que eles já deixaram o like e comentaram aqui embaixo, Trevinho? Não sei, eu vou jogar uma parquebol no like, pera, pera, joguei! Jogou? Então, Trevinho, ó, já que faz tempo que a gente não vem aqui pra essa série, né? Que a gente não grava essa série, tá preparado pra ver a sua missão de hoje? Porque pra quem não sabe, essa série é de Dupla! Cada dia eu e o Trevinho temos uma missão dentro do baú que a gente tem que cumprir a missão, né, Trevinho? Eita! E agora? O que será que a gente vai ter que fazer? Olha lá que spawnou lá na frente falando isso! Eita! É o C! Não é eu, é o Tornado! É seu primo! Não é meu primo nem... é o Tundo, esse é meu primo, não esse! Então tá, eu não quero ele não, você quer? Eu não quero! O quê? Não! Então ó, vamos ver a nossa missão? Vamos! 3, 2, 1 e abre! Tá! Vou ler primeiro, vai! Missão de vocês hoje é livre! Como assim, livre? A sua também é livre? É! Ai, que legal! A gente pode escolher nessa missão, Trevinho! Tá, então missão... Temos que pensar bem, porque no final de tudo, Trevinho, a gente vai ter que derrotar eles mesmo usando o GameMotes, tá ligado, né? Verdade, então a gente... o que a gente pode pegar dessa vez? Tipo assim, e o prêmio é o quê? Prêmio livre também! A gente pode pegar o que a gente quiser! Essa missão é capturar... Ó, tem o que aproveitar, aproveitar, aproveitar! O Tornados com uma Ultra Ball! Ah, que legal! Olha! O Tornados com uma Ultra Ball! Com uma Ultra Ball! É, vou tentar capturar, vai! Tem certeza! Vou tentar capturar! Tem certeza! Qual que é o problema de eu tentar capturar um Tornados? Não vai conseguir! Ele é difícil? Ele é! Mais difícil que, tipo, um lendário normal? Ah, não! É que os lendários são bem difíceis, né? Ai! Eu acho que... Vê, vai! Astrid, agora que você já falou sua missão, você foi muito besta! Por quê? Por quê? Fiquei vendo a missão... Olha que stonks que eu vou ser! Qual a missão? Minha missão vai ser capturar um Mewtwo... Mewtwo... Não! Ah! Mewtwo... Black! Ah! Com Park Ball! Ah, com Park Ball! Essa... Ah! Posso escolher a para a missão? Ó, vou capturar com a Park Ball! Ih, o meu prêmio! Eu vou pegar mais Park Ball! Ai, ai, ai! Entendeu? Entendeu? Você entendeu? Aqui, ó! Aqui, o Mewtwo! É que eu queria um desafio, entendeu, Finho? Olha, a cabideira é stonks, Trevinho! Stonks! Aí eu venho aqui no GameModium... Ó, eles não falaram a quantidade que a gente pode pegar... Vamos entrar em um consenso, Trevinho! Quantas a gente pode pegar? É... Pega 32! 32? Nossa! Tá bom! Tá bom, seu Trevinho! Vamos entrar em consenso! Agora! Agora! Beleza! E aí, Trevinho, como tá aí? Capturar com a Ultra Ball! Tá difícil! Pera! Você quer ajuda? Não! Vai achar outra coisa pra fazer! Tô tentando uma vez! Não! Se tu capturar, é meu, já! Ai, se captura! Se captura, eu juro que ia contar com a minha missão! Juro pra você! Não ia! Não ia! Tava nem aí! Eita, segurar um dom aqui! Ué! E esse Gwendo moscando aqui? Pra mim não tem nada aí! Aqui, Trevinho, um Gwendo! Então eu spawnou um Gwendo! Caraca! Ah não, eu spawnou um Gwendo mesmo! Moscando assim, um Gwendo! Moscando, moscando! Já tem um Gwendo, não tem? Ah, tenho! Mas sempre bom ter mais, velho! Nossa! Agora tem 32, ele vai gastar que nem... Nossa, eu vou sair adoidado atacando coisa aqui, ó! Lá vai ele lá no spawn de Pokémon e spawnar vários Pokémon pra ele pegar! Não, eu vou abrir aqui na lã aqui, ó! Vou pegar aqui Metagross, é meu! Beleza! Cuidado com coisa, hein! Vem pro bonde! Vícate o Bial não! Trevinho, e aí? Como tá aí a missão? Quase lá! Outro ground, eu não quero! Bailiff, megane, eu não quero! Trevinho, você quer uma ajuda na missão, cara? Não! Tu não pode me ajudar! Você quer uma ajuda na missão, cara? Não tem como tu me ajudar, Alvinho! Certeza que tu não quer nenhuma ajuda? Tenho! Vou dar um Poké aqui! Não dá! Se der, eu vou dar Poké Give, hein, tu! Não, vai dar, dá, dá, não! Então, dali, Poké Give! Vai pra longe, pode spawnar! Charizard, eu não quero! Golurk, eu também não quero! Caraca, velho! Não tá vindo nada aqui nessas Luck's, não, hein, Trevinho! Nada mesmo? Isso daqui é legal, hein! Isso daqui é bem legal! Ah, não! Ah, não! Chuta o que que veio, Trevinho! O quê? Chuta o que que veio aqui na Luck! Tento! Tornados? Tempo! Isso é bom, mano! Agora é o fita careca, não só eu! Nossa, quanto tempo aqui do outro lado, Trevinho! Meu Deus! Caraca, mano, eu sabia que o Tornados é tão difícil de pegar na outra mal, velho! Ele é muito difícil, Trevinho! Mas muito mesmo! Ele, os três lá, o Tundurus, o Landurus lá, eles são bem difíceis, cara! Caraca, eu pensei que ele é, tipo, Easy pra pegar Easy, Easy! Ô, Trevinho, eu acho que eu acabei aqui as Luck's que a gente tinha, tá ligado? E agora eu tenho 31 Luck's, mano, e 31 Master Ball! Ah, não! Lá vai ele! Tô chegando! Mas será que é uma coisa, Alfinho? O que é? Se tu, quando tu capturar e eu não tiver, eu tenho meu spawn também! Ah, é verdade, né, mano? A gente entrou num consenso! Você fala com o Ultra Ball, né? Você tivesse falado, só capturar, eu te levo uma Master Ball, tá ligado? Eu tenho uma Park Ball comigo! Mas você falou que iria o desafio, né, Trevinho? Então, vamos lá! Uma hora fica, né? Agora vai, Trevinho! Pelos poderes da Ultra Ball! Vai spawnando os seus times de Pokémon que tu quer! Eu não quero mais nada, eu acho, né? Eu tô bem, bem bom aqui, falar pra você, viu? Olha isso! Olha que time bom! Olha, tenho certeza que tá bom! Então, velho, eu acho que sim, né? Vamos ver os status aqui! Uh, quase que veio o Modesto! Aí, você pode pegar o Modesto! Ah, mas o Modesto tem que pegar no coisa! Esse daqui não veio ruim, não, viu? O que tinha vindo bom era o Palky, né, Trevinho? Que veio o Modesto, né? Que veio o Legal! É, esse Palky tá bem legal mesmo! Tá, o que eu posso pegar, Trevinho? Eu não sei! É, tipo, sei lá, testa... Caioga já tem, né? Uma outra bicha, né? Seria legal! Legal, legal! Raikwaza também já tem, né? Raikwaza não tenho, não! Aí, ó, tu pode pegar! Kartana... Tem textura da Kartana? Acho que não, né? É, acho que não tem, não! Acho que não tem, não! Vamos pegar a Kartana! Eu quero ver se tu pegar o Raikwaza esperando 5 segundos pra spawnar e aí só atacando normalmente a Pokébola! Quero só ver! Que é o quê? Você captura o Raikwaza, tipo, espera 5 segundos pra ele dar uma caminhadinha, sabe? Pra longe! E aí você captura só jogando a Pokébola, assim, sabe? Ah, só eu que tu vou ficar careca hoje mesmo? Só você que vai ficar careca hoje, Trabio! Ah, não! Ah, não, tá aqui ultra bom, sem querer! Calma! Sabe o que eu vou fazer? Enquanto você tá atacando aí? Vou fazer um time de ultra biches! Não se preocupa, depois eu vou ter tempo pra fazer o meu também! Não, se não ganhar hoje já era! Não! Se não ganhar hoje já era! Lembra que a gente tá em equipe aqui? Se eu não ganhar, tu não vai ganhar também no final, só pra avisar, tá? Lembra? Não! Sim! Não! Era aqui... Como é que é o nome da série? É Pokémon Solitário! Não! Como é que é o nome da série, gente? Qual é o nome da série? Pokémon Solitário! Pokémon em dupla! Cara, eu acho que eu não quero nem relega não, porque eu acho que eu não sei escrever o nome... Deixa eu pensar, eu acho que não tem mais nada que eu queira, Trevinho! Nada? Eu acho que não, tipo, pensando assim, longe, 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 nada! Isso aqui é uma ajuda, cara! Tu não pode me ajudar, já falei! Eu tô ficando com dó de você aqui, Trevinho! Eu juro, faz muito tempo que eu tô capturando isso aqui, eu juro! Ele... Acho que é o... Volcanion! Todos! Todos! Esse aqui é o pior Pokémon de todos, pá! Dark Cry! Olha isso! Verdade! Dark Cry, né, Trevinho? Ah, não! Nossa, estourou, Trevinho! Boa, mano! Aí eu coloco um monte de tornados pra spawnar, assim, só pra... Desvisuar! Olha o Dark Cry ali! Vou pegar na outra bola só de zoos pra você, Trevinho! Vou pegar na outra bola só de zoeira pra você! Acho que é impossível, né, mano? Cadê meu spawn? Tá aqui, né? Eu vou colocar um spawn de tornados aqui, tornados... Tem certeza! E vou colocar ele nível 1! Tá ligado que não vai mudar nada, né? Muda! Tá ligado que não vai mudar nada, né? Muda! Beleza, Capitão! Tá aqui nível 1, aqui, aqui! Trevinho! Eu acho que no próximo episódio já vai ser... Eu tô sem ultra-ball! Me dá ultra-ball! Ah, não! Tó! Tá aqui nível 1! Tá ligado que nos próximos episódios, Trevinho? Acho que no próximo já vai ser a grande batalha, né? Sim! Então, mano, é se eu fosse... Capturei! Mentira! Nível 1! Eu sabia que tinha uma estratégia! Mentira que você burlou o sistema! É que, tipo assim... É, tipo assim... Quanto menos level ele tem, mais fácil é capturar, entendeu? Você burlou o sistema? Stonks! Sim! Burlei o sistema! Pronto! Agora eu posso pegar qualquer prêmio! E o que você ia pegar, Trevinho? Trinta e dois, pai, que bom! Você foi muito esperto, cara! Ah, não! Mentira que você fez isso! O quê? Sabia, quer ver? Só desculpa, quer ver eu colocar, sei lá, R-C os nível 1, quer ver? Será que a gente consegue? Quer ver que consegue? Quer ver, ó? A gente devia ter feito isso naquela época! Vamos ver! É, deixa eu aparecer! Ela vem aquela voz dele, ó! Acha aí, velho! Ainda bem, aí! Aqui, ó! Ó! Mentira! Não dá, não... Olha lá! Ih, não dá! Caraca! Eu acho que o Arteus é muito difícil, Trevinho! É muito difícil mesmo, tá ligado? Mas beleza, então, Trevinho! Então, ó! No próximo episódio a gente vai ter a final, beleza? Então, ó! Se prepara, hein, off! Que o próximo episódio vai ser loucura, Trevinho! É melhor! Eu vou pegar um monte de Pokémon, hein, ó! Se prepara! Isso daqui é um boss? Eu acho que é! Ah, isso daqui é um boss! Caraca! Ele é shiny, Trevinho! Que da hora, né? Mano, eu vou tentar derrotar ele, sabe por quê? Ah! Pegar a postura da Mega Evolução! Nossa, mas ele é muito forte! Vamos ver, ó! Second Sword! Vai! Caraca, eu fiz! Beleza! Conferência vai errar! Ai, não erra! Posso dar um jab, vai! Hum, vai! Pera, eu capturei Arceus naquele dia? Eu acho que capturou, Trevinho! Ahn... Capturei, capturei! Errou! Errou, não! Groundon, vai! 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 Beleza! Consegui, Trevinho! Vou começar agora, já com o Raikwaz aqui, né? Sabe o que eu peguei? Ah! Peguei um bracelete de Mega Evolução aqui, só de zumbos! Não se preocupa, logo eu vou spawnar também alguns... Então, Trevinho! Sabe por quê? Tem uma coisa chamada Boss Rachel! Aí, ó! Aí, ó! Opa! Olha só quem apareceu, Raikwaz! Tchau, Trevinho! Não quero mais brincar com você, não! Tchau! Nível 100, olha! Tchau!